Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aí agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais, Facebook e Instagram, e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Estou aqui em Alagoas, no Nordeste, nesse local maravilhoso que hoje está nublado, para conversar com você sobre o cultivo de orquídeas. Se você for daqui do Nordeste, fica aqui com a gente, porque tudo que for falado pode ser reproduzido aí. Se você não for do Nordeste, se você morar em qualquer outro lugar, fica por aqui. A gente tem sempre uma dica de cultivo que vai caber direitinho aí no seu jardim, e a gente vai já para as considerações, dar aviso e tudo. Mas primeiro eu gostaria de mostrar para vocês esse fundo aqui. Vocês lembram, quando eu vim morar aqui nessa casa, todas as plantas ficaram ali na frente, temporariamente. Mas eu falei que a gente só ia montar essa estrutura aqui, para colocar as que gostam de mais luminosidade. Como vocês podem ver, o sombrite aí é mais aberto. Então nós montamos a estrutura, colocamos o sombrite. É sombrite velho mesmo, aquele que sobrou, que a gente estava com ele guardado, não precisa comprar novo. Utilizamos um sombrite velho, 60% colocamos e botamos ali as plantas que gostam de mais luminosidade. Mas como vocês estão vendo, ainda tem espaço. Foi uma área grande, e a gente só não tinha feito isso ainda, porque a gente não tinha vendido aquela rifa totalmente, entendeu? Essa estrutura nova aí nos fundos foi comprada com o dinheirinho de vocês, da rifa, lembra? E agora, por ter mais espaço, a gente colocou algumas plantas de luminosidade lá, e agora a gente caminha sem estar se abaixando. Abrimos esse espaço completamente aqui. E a gente vai conversar, vou mostrar a floração, dar avisos pouquíssimos, e nós vamos fazer um plantio maravilhoso. Tá vendo quanto espaço nós ganhamos? Pois é. Quando a gente começa a separar as plantas lá, vão ficar as que gostam de mais luminosidade, e as que gostam de menos luminosidade vão ficar aqui. Vão ser dois espaços. Olha só, é assim que o orquidário tem que ficar, ó. Espaço, porque aí o vento circula livremente, entendeu? É, gostaria de avisar pra você que a nossa nova rifa já foi lançada, e eu já vendi 20% da rifa, o pessoal tá indo rápido. O prêmio é duas vezes melhor que o anterior. O anterior eram nove plantas, mais um quilo de adubo mágico. E agora vai ser 18, são 18 plantas, mais dois adubos. Serão dois ganhadores, são duas chances de ganhar. Tem um número de WhatsApp aqui, você entra em contato comigo, e eu mando pra você a foto da cartela atualizada, e você escolhe os seus números. Dois ganhadores. E eu pretendo vender esta rifa até agosto. Julho, julho. Dois meses. Porque aí a gente faz aniversário de um ano do canal. Aí a gente faz aquela mesma brincadeira. Sorteia, ou faz o aniversário, bate os 3 mil inscritos, sabe? Aquela folia toda. Entre em contato comigo que eu mando pra você a foto da cartela atualizada. Ok? Vamos lá, vamos mostrar a floração, porque o nosso tema, o nosso vídeo hoje é sobre plantio. É isso mesmo. A nossa lindona tá aqui, quando eu comprei essa moça, ó. Vocês lembram? Comprei essa moça, agora há pouco, ela tava com a floração, o zigopétalo. E ela é um cultivo diferente, né, Adriano, das epífitas. Ela é terrestre, entre aspas. Então, ela é um pouquinho diferente, o plantio. Então, nós vamos fazer. Se você tá com a zigopétala aí e não sabe como administrar esse daqui que você acabou de comprar, fica aí que a gente vai fazer esse plantio daqui a pouquinho, tá? Primeiro nós vamos mostrar a floração. Esse desavisado, meu Deus. Que cheiro gostoso de chiclete. Esse fimbriato, cataceto fimbriato, uma planta epífita, mas que gosta desse sistema aqui de vaso, ó, porque as raízes são grossinhas. A gente vai conversar sobre raízes agora mesmo. Eu tenho alguns na madeira, mas eu gosto desse lance do vaso, tá? Porque eles ficam gordinhos assim, ó. Aí ficam bem bonitinhos. Cataceto fimbriato, muito cheiroso, muito... É um show de cheiro, de perfume. Só quem tem essa planta em casa é que sabe o quanto essa planta é cheirosa. E eu vou largar ela aqui. Não vai cair. Pronto. Gostaria de mostrar pra vocês também o meu viviparum. É essa coisa lindíssima. Olha pra isto daqui. Tem que isolar uma flor pra gente poder ver a beleza dela. É, sim, porque ela é branca, suave. Olha pra isso. Que coisa linda. Muito bonitinho. E eu separei uma planta dessa pra o balaio. Uma planta dessa vai pra você, tá? Na nova rifa. Tá ali já separadinha. Olha só que coisa linda. Muito bonitinho esse epidêndro. Muito, muito, muito bonito. Viviparo. 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 Olha só. Lindinho. Já temos umas dez plantas. No total serão dezoito plantas que eu vou dividir pra duas pessoas, tá? Dois ganhadores. Duas pessoas vão ser sorteadas na nova rifa. E nós precisamos vender a rifa. Porque agora toda vez é uma desculpa, né? Da outra vez do pulverizador elétrico foi pra trocar o aparelho. Desse agora a rifa. Dessa rifa agora foi pra fazer a estrutura lá nos fundos. E agora é pra comprar umas plantas mesmo. Não vou mentir. É pra comprar umas plantas. Queria mostrar pra vocês também a minha valquiriana. Olha para isto daqui. Deixa eu fazer uma foto assim, ó. Prontinho. Catelea valquiriana. Tipo. Muito linda. Olha para isso. Que perfeição. Pétalas e sépulas bem posicionadas. E o labelo dela não tem aquela projeção que a gente gosta pra baixo totalmente. Totalmente. Mas ela é sim bem posicionada. Dá pra você ver toda a beleza dela só olhando de frente. E o cheiro dessa planta. Eu vivo falando pra quem quer ver o cheiro da catelea valquiriana. Coloco o nariz nessa planta de madrugada. Quatro horas da manhã, cinco horas da manhã. E alguém aqui no canal me perguntou. Adriano, qual o melhor cultivo pra ceologine? E... Não, ceologine. Foi ceologine? Meu Deus. Foi. Eu acho que foi ceologine. E... Catelea valquiriana. Meu bem. Eu não lembro agora o seu nome que você me perguntou, tá? Mas a catelea valquiriana é o tipo de planta que gosta de muita luminosidade. Não é sol direto, não, tá? Essa mocinha fica naquele sombrito lá de 60. Ela gosta de uma muita luminosidade. E aí você só precisa pegar ela e grudar aqui na madeira. Tá vendo? Se você quiser, coloca uma buchinha de esfagno de um lado e do outro. Pouquinha coisa, tá vendo? De um lado e do outro. E deixa que ela toma conta. Esse é o tipo de planta que não gosta de ficar molhada. A água bate aqui, escorre e tá bom demais. É o cultivo dessa planta. Se você tá com uma valquiriana aí no vaso, em qualquer outro lugar, tira. Gruda ela numa madeira. Se onde você morar for quente demais, seco, como é aqui em Alagoas, você coloca uma bucha de esfagno. Tem muita gente falando, mas eu moro em Mato Grosso, eu moro no Rio de Janeiro, aqui também é quente. Gente, o nível de umidade é quem determina isso, tá? Aqui no Nordeste é muito quente. E o nosso clima é seco, porque nós não temos reservas de mata. O que é que acontece? Fica um clima seco demais. Não temos umidade. Então, as plantas sofrem, entendeu? E sofrem tanto que na minha remoção da árvore aqui, eu até mostrei umas fotos para um colega meu e eu não queria nem mostrar, mas eu vou mostrar uma só para que vocês tenham uma ideia. Depois que a gente removeu a árvore, num dia de domingo, na segunda-feira, eu viajei para Maceió para resolver algumas coisas. Na terça-feira, quando eu voltei aqui, tem umas 50 plantas minhas queimadas. Eu não tô brincando, tá? Então, eu vou mostrar no próximo vídeo uma só para que vocês tenham a noção do que é a ideia do que eu tô falando. A cateleia valquiriana foi a capa do nosso vídeo. Muito linda, muito cheirosa. Bonita. Amor, se você tá com a cateleia valquiriana, é só tirar ela e grudar na madeira. Só. Mais nada. Coloca ela numa luminosidade de 50% e adubo nessa planta, tá? Para ela florescer, como acontece aqui comigo. Então, nós vamos lá, porque nós não temos plantio, leva muito tempo e a gente tem que explicar tudo direitinho. Então, vai demorar. O zigopétalo é um pouco diferente, é um pouco diferente. Vamos lá. Vamos esclarecer antes uma dúvida. Adriana, essa planta é terrestre ou essa planta é epífita? Essa planta, uma cateleia, um zigopétalo, assim como quase todas as outras orquídeas, ela é uma orquídea epífita. Entendeu? Só que ela exige um nível, um nível de umidade que é altíssimo. Aí, o que é que acontece? Quando essa mocinha aqui gera a cápsula, que explode e algumas sementes grudam nas árvores dentro da mata, essas sementes não encontram ali nos troncos a umidade necessária para a planta desenvolver. Entendeu o que é que acontece? Muitas das sementes... Vamos imaginar que essa estrutura aqui é uma árvore. Então, muitas das sementes que ficam por aqui, no tronco da árvore, elas encontram ali o ambiente, o clima ideal para germinar e crescer. Está entendendo? Aí, quando você chega na mata, que você encontra zigopétalo no chão, ao redor das árvores, aí você fala, é terrestre. Não, ela gosta desse ambiente úmido demais. Aí, as raízes ficam ali, uma procura terra, mas na maioria das vezes elas ficam ali naquele resto de árvore. Casca, folhas, dejeto, sabe? Cria aquela camada de material orgânico e ela fica ali bonitinha. E uma outra raiz entra, vai bater lá dentro na terra e para pegar aquela umidade que ela é exigente em relação à umidade. Mas, se você mora num local tipo Rio Grande do Sul, você pode sim colocar essa moça na árvore, na madeira, ela vai. Contanto que você coloque uma camada de esfagno generosa e você não deixa ela ficar ressecada, porque ela não gosta. Ela gosta de umidade. E ela vai uma terrinha, Adriano? Vai uma terrinha. E a gente vai mostrar agora como é que a gente faz. Lembra aquele cultivo... Dez minutos, poxa vida, deixa eu andar rápido. Lembra aquele cultivo da rosa do deserto e da orquídea bambu? Eu já mostrei aqui, pronto. É aquele mesmo substrato. Pegou essa moça. Trouxe ela da exposição. O que é que a gente vai fazer? Vamos andar rápido, né? Porque o nosso tempo é de 30 minutos. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é desmontar a sua planta. Porque ela vem toda amarradinha. Ela vem toda presa. Jesus! Espaço! Olha só. Aí aquela hacha onde estava aquela floração. Vocês viram a floração dela? Você vem aqui, ó, bem no pezinho. Corta fora. Coloca no lixo. E aqui onde você fez o corte. Você dá uma cicatrizada. Eu estou colocando canela. Mas você pode colocar uma esmalte. Tranquilamente. Sem problema nenhum, tá? Ou cola super bonde. Também vai dar super certo. Então agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar ela daqui. E ela está com a brita aqui. Mas fui eu que larguei a brita, tá? Ela não veio com brita, não. A única coisa que tem aqui dentro desse vaso é esfagno. E um resto de substrato aqui no fundo. Que é para causar... Fazer o peso. É a mesma coisa. É a mesma coisa que nós vamos fazer. Tecnicamente, eu só precisaria mesmo aqui, pelo que eu estou vendo, pela exigência de umidade dessa planta, Pelo que eu estou vendo aqui, a única coisa que eu preciso fazer é... Ó. Vamos lá. Não olha para isso aqui agora não, tá? Vamos ser até aqui do início. Depois a gente vê isso. A única coisa, olhando para essa moça, depois que eu tirei ela do vaso, a única coisa que eu acho que ela precisa, mesmo, de fato, é descobrir esses bulbos. A mesma coisa que a gente fez com aquele oncíndio no vídeo passado. porque os bulbos, ó, estão enterrados demais. Então, eu acho que a única coisa que a gente precisa fazer é remover este torrão daqui. Eu acho que essa partezinha daqui, nós não vamos mexer. Por quê? Tem esfagno demais, Adriano? Tem, mas essa planta gosta de umidade. E ela enraizou tanto que quase que não dá para ver mais o esfagno. E pelo que eu estou pegando aqui, ó, tem uma palha de arroz carbonizada. Parece não, tem sim. Palha de arroz carbonizada, que é muito bom para a planta. Então, a planta está sadia. Ela gosta desse tipo de substrato, ó, molhadinha. E faz quatro dias que eu molhei essa planta, tá? Então, a única coisa que a gente precisa fazer é desmanchar esse torrão de cima. Aqui de baixo, você não vai tocar em nada. A não ser que você tire ela do vaso e você sinta um mau cheiro. Tá um cheiro gostoso. Então, você não precisa mexer. Isso aqui está perfeito. Ok? Vai por mim. Então, a gente vai desmanchar esse torrão aqui de cima, ó. E eu vou botar... Vou fazer o quê? Gente, eu estava jogando fora a palha de arroz carbonizada. Nesse exato momento, você coloca uma bacia aqui embaixo, porque esse substrato está novo. E a gente vai reutilizar ele. A gente só vai tirar ele daqui e colocar ele no fundo e nas laterais. Vai acompanhando o que eu estou fazendo, tá? Então, aqui nesse momento, ó, nós vamos descobrindo os bulbos para que eles fiquem livres, ó. Se tiver uma palhinha assim, ó, tira a palhinha e joga fora, porque o bulbo tem que ficar assim, descoberto. Vamos tirar esse esfagno daqui. Olha, raízes saudáveis. E esse substrato que eu estou tirando daqui, esse musgo, ele vai ser reaproveitado, tá? Eu vou juntar ele com substrato para orquídea e brita e terra preta. Adriano, nós vamos usar terra preta. Vamos usar, sim, porque essa planta gosta de uma terrinha, lembra? Lá na natureza, ela fica no chão, grudadinha no chão e ela super curte uma terra preta. Falando de terra preta, ó, está vendo como eu estou descobrindo já? Tem que descobrir. Tem uma palhinha aqui, ó. Essa palhinha pode apodrecer de um nível. Então, você tira essa palha, vai descascando ela todinha assim, ó, para ela ficar bem livre. Enquanto eu estou conversando, eu vou fazendo aqui o serviço, tá? O que é que acontece? Falando em terra preta, eu vou lhe dar um super conselho. O saco de terra preta, isso aqui, ó, custa 10 reais no garden. Se você não tem pets em casa, cachorro e gato, você pode utilizar a terra do seu quintal. Essa terra aqui, ó. Pode sim. Você vai com uma pazinha, você vai raspando, raspando, pode sim. Mas se você tem cão ou gato, é melhor que você não utilize, porque os animais, tem gente que sabe adestrar. Eu não fiz isso com as minhas cadelas, tá? Então, elas fazem cocô e xixi em qualquer lugar do quintal. Então, eu não uso o quintal, a terra do quintal. Eu prefiro comprar ela pronta, tá? Mas se você não tem pets, pode utilizar do seu quintal sim. Tá bom? Sem restrição. Então, vamos lá. Estamos decascando esse substrato aqui na parte... Aqui eu não mexi em nada, nem vou, tá? Na prática, se você, por acaso, quiser, você vai até utilizar o mesmo vaso. Eu não aconselho. Por quê? A gente diz assim, orquídea gosta de vaso pequeno. Não é o caso desta planta. Porque essa planta, ela enraiza demais, é igual a simbídeo. Olha só. É a mesma coisa que simbídeo. Então, é uma planta que gosta de espaço. Eu vou utilizar um vaso cartola, igual a esse, só que maior. Eu vou usar um de péssima qualidade, que é aquele de transporte mesmo. Aquele que só dura dois anos. Pois é. Porque aí, depois de dois anos, eu vou colocar essa moça numa cuia. Adriana, se eu quiser tirar ela daqui, colocar numa cuia, já pode, pode. Lembre-se que a planta é sua, é você quem vai conviver com ela. Se você gosta da cuia, coloca ela na cuia. Adriana, e se eu... E se eu moro no Nordeste e quiser colocar ela na madeira? Reza. Porque de outra forma, você não vai conseguir, não. Só se você botar numa sombra, sombra, assim, tipo... Pronto. Aqui, ó. Aqui atrás de mim. Deixa eu ver... Aqui. Se você prestar atenção... Pronto. Isso aqui, ó. Aqui. Isso aqui é um simbídio. Eu não gosto de plantar no chão, mas ele foi plantado numa cuia e ele tá aqui no chão. Tá vendo esse pezinho desse muro aqui? O meu vizinho, lá do outro lado, tem um tanque. Então, essa parede é fria. Por mais que você pinta, ela fica escura. Então, eu coloquei o simbídio aqui, porque o nível de umidade aqui é altíssima. Por isso que os vasos estão ali também, porque aí hidrata o vaso. Ele não fica seco. Então, é aqui o meu simbídio, ó. Entendeu? Então, talvez, se você quiser colocar essa planta na madeira com esfagno e colocar ela nessa altura aqui, pra receber essa umidade, talvez ela vá. Não sei. Mas, olha só. Pronto. Já descascamos. Os bulbos foram descobertos. Vocês viram que tava até aqui de esfagno, né? Eu não gosto. puxou os bulbos completamente descobertos. Agora, a sua planta vai pra frente. Pronto. Vamos reservar a planta. E aqui ficou o resto do esfagno. Aqui, neste esfagno, eu vou colocar uma quantidade de terra preta. Eu vou colocar duas porções dessa, ó. Eu acho que nem preciso. Talvez não precise. Vamos lá. Junto desse esfagno, eu vou colocar a terra preta e já mexo com a mão, com a mão. Com a mão, tá? Vamos lá. Já fiz a mistura. Fica assim mesmo a unha, mas sem nada não. Hidrata. A gente pega a resistência dos germes que tem aqui. Aí vem um plásticozinho, você não vai botar isso na sua planta. Mexeu, não foi? Aqui, neste momento agora, eu vou colocar aquele resto de substrato. Lembra quando você compra uma planta, um pacote de casca de pinos, aí você vai usando, usando, usando. Aí lá no final fica aquele pó. É o que eu faço aqui, ó. Isso aqui é casca de cajá. Eu vou usando a casca de cajá. Ih! Abra aqui. Eu vou usando a casca de cajá, aí eu vou usando, 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 usando. Aí quando chega no finalzinho, fica aquele pó, aquele resto, eu misturo aqui para colocar lá na rosa do deserto, nas plantas que nem todas as orquídeas que gostam de uma terrinha. Deixo o meu operador de sistema, do assistente de palco, abrir aquele saco ali. Pode rasgar, é melhor. Meu Deus, erros de gravação. Eu não vou parar o vídeo por conta disso. De jeito nenhum. Fez? Pronto. Abriu. Rasgou no dente. Eu poderia ter feito isso aqui, gente. Abriu um buraco. Isso aqui é resto. Então aqui eu coloquei o resto do musgo que sobrou da planta, que é um musgo que está com palha de arroz carbonizada e provavelmente muito adubo. Coloquei uma porção de terra e vou colocar uma porção do resto da casca de cajá. Olha só. O que sobrou. Aqui. Aqui, Adriano. Reserva para não acontecer nenhum acidente. Então, ó. Misturei terra preta, musgo e o resto da casca de cajá. É esse substrato, tá? Tá misturado. Volta para mim. Eu acho que não vou precisar mais de terra. Eu acho. Não vou. Não vou precisar mais de terra. O que é que nós vamos fazer? Vocês lembram que eu tirei esta mocinha aqui do vaso cartola. Eita, tem até uma... Eita, ainda tem um restinho de... Resto de substrato aqui, ó. Que eu tinha reservado com carvão e vai para dentro. Zigopétalo, assim como o simbídio e os catacetos, gostam dessa misturada aqui, tá? Então, ó. Então, aqui tem terra preta, musgo, resto de substrato e o resto da casca de cajá. Que poderia ser casca de pinos. E aqui também você pode colocar uma brita zero. Ok? Pronto. Feito o substrato para a sua zigopétalo. Reserva. Essa planta estava aqui neste vaso cartola. Só que essas raízes já encostaram na... Já está demais, entendeu? Aqui ainda dá tempo. Então, ainda tem espaço para a planta crescer, para vir mais bubos. Só que ela já encheu de raiz. Então, esse vaso aqui de fato está pequeno. É o vaso ideal para os seus zigopétalos. Mas ele está pequeno. Por conta disso, eu vou usar um vaso cartola que eu comprei hoje. Comprei não. A menina praticamente me deu lá na floricultura. Eu fui comprar terra preta e ela me deu esse daqui já usado, como vocês estão vendo. Então, olha só. Ele é o dobro do tamanho. Esse daqui é de um quilo e esse daqui é de dois quilos e meio. Olha só. É aqui que nós vamos colocar o nosso zigopétalo, porque aqui ele vai ter espaço para desenvolver e criar mais raízes. Tem que ser o dobro? Tem. Poderia ser no vaso cuia que eu nem trouxe. Tem uma lei dando sopa que eu poderia ter trazido. Então, como vocês estão vendo, ele é o dobro do tamanho e olha só o espaço. Olha só. É isso mesmo. Aqui eu só preciso mesmo medir, porque essa planta tem que ficar nesta... Vocês sabem que tem que ter uma borda aqui. Então, essa planta tem que ficar aqui, o limite dela. Entendeu? Então, nós vamos colocar essa planta aqui, só para a gente ter uma noção da altura. Então, vem de substrato até aqui. Mais ou menos dois dedos desse vaso, eu vou colocar brita. Brita. Ó. Já coloquei. Então, aqui dentro tem dois dedos de brita. Dois para ficar pesado. Ok? E eu vou de substrato até mais ou menos da metade do vaso. Deixa eu botar aqui novamente para que vocês vejam a altura da essa. Então, olha só. Mais dois centímetros de substrato. Aqui já tem brita. E agora vamos colocar o substrato no fundo do vaso. Isso aqui você não precisa se preocupar. Bate. Ó. Aí você coloca o seu zigopétalo dentro. Eu acho que ainda vai mais um centímetro, tá? Aí você vem aqui com o substrato e coloca mais um centímetro. Coloca o zigopétalo. Eu acho que ficou perfeito. A altura dele, olha só. Ficou perfeito. Então, nós colocamos aqui até mais ou menos aqui, ó. O que é que nós vamos fazer agora? Para dar mais espaço para essa planta. Porque, ó, só tem um centímetro, dois centímetros de vaso. Se eu centralizar, eu quase que não vou conseguir trabalhar, lembra? Então, o que é que nós vamos fazer? Se você prestar atenção, essa planta está brotando aqui desses dois lados. Essa daqui é a frente. Então, eu vou encostar essa traseira no vaso e vou completar com o substrato. porque aí eu vou ter mais espaço, ok? Bota as raízes para dentro, encosta a traseira aqui, segura bem, ó. Pronto. Ela já encostou no fundo do vaso e agora nós temos esse espaço todinho aqui. Bora lá? Colocando e ajeitando com a mão. Se cair alguma coisa na mesa, relax, tá? Depois apanha tudo. vai apertando. Muito bem. Temos ainda uns 10 minutos de vídeo. Eu falei que vídeo de plantiva é demorado mesmo, mas a gente não está aqui para isso. Vai empurrando a terra para dentro, ó. Adriano, aqui não bateu terra, não tem importância. A raiz que estiver desse lado que encostar na terra vai sugar dela os nutrientes e vai levar para a parte de trás, tá? É assim que funciona. Ó. Olha o espaço que ela tem para crescer isso aqui tudinho. e o substrato foi quase a continha. Pronto. Menino foi a continha. Não acredito. Foi a conta, gente. Vamos lá. Pega o restinho do substrato que isso é caro e ó, sobrou. Eu não vou utilizar não, tá, gente? Tá bom, já. Porque eu quero essa borda livre aqui todinha, ó. Esses dois centímetros eu quero ela livre e vocês vão entender por quê. Pronto. Reserva. Aqui está a nossa etiqueta zigopétalo. Tem que ter. Deixa ela aqui bonitinha. Então, vamos recapitular. Pegamos o nosso zigopétalo que estava no vaso ideal que é o vaso cartola só que tamanho um quilo e colocamos ele no tamanho dois quilos e meio. Aqui nos fundos colocamos brita para pesar e até a metade colocamos substrato. Qual foi o substrato que a gente usou mesmo? Resta de substrato velho. Substrato novo, aquele pó que fica no pacote. O musgo que nós tiramos que estavam cobrindo esses bulbos e a terra preta. É super importante nesse momento. O zigopétalo gosta de terra preta. colocamos a planta aqui, encostamos a traseira na borda do vaso e ela ainda tem o que, ó? Dois anos para crescer. Essa planta vai ficar aqui uns dois anos. Eu só vou tirar essa planta daqui quando esse vaso estivesse desmanchando e ele, apesar de ser um vaso fuleiro, ruim, ele dura bastante. Tá bom? As floriculturas super recomendo isso aí. Em todo lugar onde você chega tá esse vaso aqui. Aí agora aqui nesse momento é importantíssima a adubação. Por quê? Porque tá vindo muita chuva por aí e o adubo de liberação lenta é excelente para vaso e excelente para essa época do ano. Se você tá com aquele seu potezinho aí de osmocote ou bazacote, já pega ele e coloca em todas as suas plantas. Por quê? Porque no momento em que a chuva bater, vai liberar os nutrientes. Ok? Aqui para essa planta eu vou colocar uma colher cheia do meu do meu bazacote 15,45,10 aquelas bolinhas de liberação lenta e tem até um papel. Vou colocar uma colher cheia assim, ó. 15,45,10 o meu adubo que faz florescer. Eu vou colocar mais um pouquinho. Pronto. Coloquei o bazacote vou colocar o lesmicida não hoje, vou colocar no final de semana porque se eu colocar hoje eu perco me atrapalho porque no final de semana já é dia de colocar em todas as plantas. Mas vocês já sabem que eu uso. Agora que neste momento eu vou dar uma bomba de NPK a ela. Vou usar palha de arroz carbonizado, adubo rimitsu e pó pirlim pipim. Aquele adubo mágico que a gente chama de adubo mágico. Aquela mistura fantástica eu vou colocar simplesmente duas colheres assim, ó. Estourando de adubo. Porque eu quero essa torceira gigantesca. Pronto. Duas colheres bem cheias de adubo. E é por isso, ó, você bate e como o tempo está nublado e vai chover hoje você bate e o adubo vai embora para lá para debaixo da terra. Quase que não fica nada aqui. A planta está num vaso novo está com a terra boa de qualidade com esterco. Provavelmente está com esterco porque as floriculturas fazem isso. Pega a terra preta já coloca esterco de galinha, esterco de bô, esterco de cabra. Adriano, isso é bom, maravilhoso. Para a terra é maravilhoso. Então, ela está aqui, está plantada, está adubada que é mais importante. Se você está com o seu poto de adubo aí, corre e já coloca em todas as suas plantas. Adriano, eu tenho planta na madeira. Como é que eu faço? Coloca numa sacolinha. Eu já ensinei a fazer aquela sacolinha com TNT com a máscara de... Aquela máscara de proteção branca tem vídeo aqui no canal, entendeu? Você pega aquela máscara de proteção, corta ela e faz os saquinhos e coloca nas suas plantas que estão na madeira. Coloca o basacote dentro aí você aproveita e joga uma colherinha do pó pirlim-pim-pim do adubo rimitos. Essa mistura maravilhosa aqui. Adriano, eu não tenho esse adubo. Entre em contato comigo que eu mando para você. Se você morar fora do Nordeste, eu dou o número do rapaz que fabrica esse adubo. Você compra diretamente na fonte. Comigo vai ficar um pouquinho mais caro, tá? Eu tenho que lucrar alguma coisa, né? Mas aí você pode comprar diretamente na fonte. Não me importa. Se você morar no Nordeste, compra comigo que chega com dois dias praticamente. Zigo pétalo. Trinta minutos de vídeo. Maravilhoso. Gente, vamos lá. Temos uma rifa para vender. Uma nova rifa agora. O prêmio será dezoito plantas mais dois adubos. Eu acho que eu não vou mandar assim... Eu estou fazendo o cálculo com o Ceacrop. Mas talvez eu faça aquele combo. Lembra aquele combo de adubos? Três, quatro adubos. Eu boto aqui em pacote e mando para você. Nós temos um balaio aqui. Nós estamos montando um balaio de plantas. Tem Catelea labiata, Vandateris, o Epidendroviviparo, o... Ai, tem o... Moscato. Olha, está assim. São dezoito plantas mais os adubos. Então, cada dois ganhadores, cada ganhador vai ganhar nove plantas e o adubo. Está bom? São duas chances de ganhar. Entre em contato comigo. Tem o número do WhatsApp. Faltou alguma coisa? Não faltou nada. Já tiramos a foto, já dei aviso, já plantamos o zigopétalo. Ficou fantástico. Ele agora vai para aquela minha... Ele vai ficar aqui... Ah, onde é que você vai colocar essa planta, Adriano? Ali. Do lado do cimbídeo. Ela vai ficar ali mesmo, ó. Está vendo? Aqui está o meu cimbídeo, ó. Ela vai ficar ali do lado, porque ali é frio, leva pouquíssimo. Essa luminosidade é quebrada por essas plantas que estão aqui. Então, é o local ideal para essa planta ficar, ok? Não coloca essa planta no sol, não, que ela não gosta, não, tá? Luminosidade, assim, tipo 80%, está bom demais. Queria muito estar aí do seu lado para dar um beijo bem gostoso na sua bochecha em agradecimento a tudo o que vem acontecendo conosco aqui no canal, tá bom? A gente já está a um passo para os 3 mil inscritos. Daqui a pouquinho a gente chega lá e eu pretendo fazer isso nos próximos 12 meses. Mais uma comemoração com vocês e mais um vídeo ao vivo. Quero agradecer a todos vocês que compraram a rifa anterior. Foi um sucesso. Muito obrigada. E agora nós precisamos vender esta daqui. Essa nova rifa. Terá sempre uma rifa. Gente, 31 minutos está ótimo. Um beijão. Fiquem todos com Deus. Se vocês precisarem de mim, tem o número do WhatsApp aí. Entre em contato comigo. Deixa eu fazer assim, né? Para nós sairmos os dois. Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo. Tem o número do WhatsApp aí. Se você quiser comprar adubos diretamente comigo. Se você mora no Nordeste, é mais fácil e mais barato comprar comigo. Eu envio para você e o freto fica pequenininho. Se você mora fora no Nordeste, vai ficar um pouquinho caro. Mas, Adriana, eu quero comprar mesmo assim com você. Ótimo. Excelente. Manda uma mensagem para mim que eu quero, assim, chamar você ali pelo WhatsApp. E mandar beijo e desejar felicidades e saúde. Gente, eu estou enrolando para não ir embora porque eu não queria, tá? Mas eu vou ter que ir. Um beijão. Fiquem todos com Deus. E que esse final de semana que está se aproximando aí seja abençoado. E que esse final de semana